Muitas vezes você quer virar a página da vida, mas para virar a página da vida, precisamos encontrar com Jesus. O cego de Jericó estava ali na vida do caminho, estava ali esperando uma oportunidade, e de repente apareceu Jesus no meio da multidão, e ele foi até Jesus, mesmo chamando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus ouviu o seu clamor, foi até ele e disse o que quer que eu faça, ele disse eu quero ver. E muitas vezes nós estamos nesse mundo esperando uma oportunidade para que a gente possa ver. E quando nós vermos os problemas dessa vida, nós devemos colocar nossa fé em Deus, e enfrentar ela que Deus vira a nossa página da vida, e Deus é capaz de fazer tudo por seu ser.